O nosso passo a passo de hoje é essa bolsinha lateral aí, feita com essa técnica do crazy patch, tá vendo? Então, ela fica assim, tá? Ela tem também um bolsinho com divisória aqui por dentro, então tem duas bolsinhas com divisória. Muito facinho de fazer, dá pra você aproveitar todos os seus retalhinhos, tá? E pode também fazer reta ou fazer com esse retalho da caixinha de leite. Então, bora lá fazer essa peça? Pessoal, pra fazer a nossa bolsinha, a gente vai começar aí, né, fazendo a nossa tirinha. Então, essa tirinha aqui, a gente vai dobrar aqui quatro vezes e rebater dos dois lados. E depois a gente vai vir e colocá-la aqui na meia argola e também rebater uma costurinha se quiser, ou colocar um rebite, aí vocês escolhem. Depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer a nossa alcinha, que pode ser removível ou não. Então, eu vou deixar aqui em cima um card que leva vocês pro vídeo que eu ensinei a fazer essa alcinha. Então, ela tem um regulador, né, ela regula a altura e ela é removível, ou seja, você pode também fazer sua peça com várias cores de alcinha, tá? Aí o bolso também, que é esse paninho aqui, ó, a gente simplesmente vai dobrar em dois aqui e vai fechar nesse lado mais largo aqui. Então, eu vou passar uma costurinha, pezinho de máquina aqui, tá? Fechando esse lado e depois eu vou desvirar essa parte aqui, porque isso aqui vai ser meu bolsinho interno, tá? É, aqui, olha, é o forro, então o forro é inteiro e o TNT inteiro. Então, a gente vai começar montando o nosso bloco aqui em cima desse TNT, tá? Então, eu vou fazer meu Crazy Patch aqui. Só que pra ficar mais interessante ainda, vocês vão perceber que quando a gente faz Crazy, o ideal é fazer com tamanhos menores. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar isso aqui ao meio. Eu vou cortar esse TNT ao meio, vou fazer um Crazy aqui, um Crazy aqui. Depois eu vou unir novamente essas duas partes, tá? Vocês vão perceber isso, o Crazy, se a gente faz muito grande, vai ficando cada vez mais difícil, vai precisando de tiras maiores. Então, o ideal é fazer com tamanhos menores, tá? Eu separei aqui também os retalhinhos que são na cor que eu quero. Eu tenho vários retalhos, então eu costumo separar por tons, assim. Então, aqui estão meus tons ou tonais, né? Então, eu posso fazer também de várias cores, de vários jeitos que eu quiser, tá? Eu vou deixar aqui um card também que leva vocês pro vídeo que eu ensino mais detalhadamente a fazer esse bloco Crazy. Mas, isso é independente. Vocês podem fazer de tiras, assim, reta. Pode fazer deitado também, fica bem bacana. Pode fazer com bloco de patchwork. Isso aí também fica a critério de vocês, tá? Eu vou até mostrar pra vocês uma outra pecinha que eu fiz com tirinha, que ficou bem bacana. Olha, essa peça aqui, tá vendo? Eu fiz só com tirinhas. Então, eu vim aqui, peguei minha manta, meu tecido principal, coloquei, recortei as tirinhas e fui fazendo assim. Depois eu passei um pontinho decorativo entre elas, tá vendo? E ela ficou bem bacana, tá? Então, isso aqui é uma peça pra iPad, enfim, aquelas coisas. E aí, por fora ela ficou assim. Depois eu botei um peduro calhozinho pra dar um charme, tá? Então, assim, dá pra fazer só aproveitando o retalhinho, com as tirinhas mesmo de tecido. Dá pra gente fazer essa bolsa aí, tá bom? Então, pessoal, olha. Fiz aqui o meu bloquinho, tá? Quer dizer, fiz dois, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, eu emendei depois. Fiz umas costurinhas decorativas, ó. Tá vendo? Fica uma pequena bagunça assim aqui atrás. Mas aí tá o bloco inteiro construído, tá? E no forro, eu peguei e costurei aquele bolsinho, né? Passei uma costura aqui embaixo, nas laterais, e fiz uma divisória no meio, pra ficar dois bolsinhos aqui. Beleza. Como que essa peça vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. O meu zíper vai entrar aqui, tá? E as minhas tirinhas vão entrar aqui, ó. Que é onde vai agarrar aqui a alça. Então, eu vou deixar aqui, ó. Dois centímetros é o suficiente, tá? Pra poder prender a minha abinha aqui. Já vou colocar o meu zíper também aqui, ó. Frente com frente. E o meu forrinho também. Frente com frente. Só que aí o forro, você tem que verificar, é... Pra colocar ele assim, em pé, tá? Em pé, ó. Porque aí eu vou colocar ele aqui, e quando eu virar, o bolsinho tá em pé lá dentro, ó. Tá? Então, não pode esquecer desse detalhe. Então, eu vou colocar aqui. Frente com frente. E vou passar uma costurinha... Aqui, ó. Tá? Então, aquela maneira de a gente embutir normal o zíper, tá? Então, eu vou passar uma costurinha aqui. E aí... Vou desvirar pra rebater e costurar o outro lado. Nessa parte da calcinha, eu passei duas costurinhas, tá? Pra reforçar mais. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar esse zíper, vou trazer pra cá. Aquele mesmo jeitinho, ó. Trazer pra cá. E vou pegar o forrinho e vou trazer pra cá. E agora, eu vou passar essa costura aqui. Então, repetindo, ó. Passei ali, não passei? Ó. Passei e virei. Essa aqui. Agora, eu vou pegar o zíper aqui e vou trazer pra cá. Alinhando bem as laterais. E vou pegar o forrinho também e vou trazer pra cá. Ó. Joga a alcinha lá pra dentro. Tá? E aí, a gente vai passar a costurinha aqui. Tem que alinhar bem aqui, tá? E vai passar a costurinha aqui agora. Agora, pessoal, a gente pode vir aqui e abrir, ó. O zíper. Coloca aqui na posição normal, ó. Pra gente poder rebater essa costurinha aqui, tá? Então, eu vou rebater essa costura aqui e vou rebater essa costura. Depois, a gente vai vir e vai colocar o cursor, tá? Aqui. Então, eu vou rebater as duas costurinhas aqui e depois eu vou colocar o cursor. Olha, então, eu coloquei o cursor, né? E rebati aqui, ó. Costurinha em cima e embaixo. Aí, como eu falei, ou vocês vão colocar assim, né? Ou vocês vão colocar assim. Vão escolher o lado que vocês querem que fique, né? Eu acho que assim a alça protege um pouco o zíper, né? Mas pode atrapalhar também, enfim. Se eu colocar assim, a alça vai ficar pra cima, né? Agora, tem a maneira de fechar a bolsa, tem duas partes. Ou a gente vai virar ela do avesso. Escolhe a posição que você quer. Vira do avesso, né? Então, vai ficar assim, por exemplo. Né? E vou fechar aqui e dar acabamento com viés. Ou então, eu vou separar o forro. Da mesma forma, ó. Eu vou arrumar aqui a posição que eu quero. Eu vou fechar, né? Assim, ó. Separadamente. Então, eu venho aqui e fecho. Aqui eu posso fechar junto. Eu venho aqui e fecho aqui e aqui. Depois, eu fecho esse pedacinho. Esse. E deixo um espacinho aqui no forro. Pra eu poder desvirar. Que aí eu vou desvirar e vou abraçar a peça depois no final. Tá? Aí fica com o forro embutido. Mas a maneira mais fácil, mais rápida de fazer. É já posicionar aqui e passar o viés, tá? Quer dizer, só que aí ele vai ter que estar assim, ó. Ele vai ter que estar na posição normal. Tá? Escolheu a posição. Ó. Bolsinho tá aqui. A gente vai fechar aqui e passar o viés. É claro que eu vou deixar aberto aqui pra poder desvirar depois a peça por aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Então, pessoal. Botei na posição que eu queria. Passei o viésinho nas laterais, ó. Aqui tá o bolsinho. Mas eu também vou fazer uma caixinha de leite. Então, eu cortei uma caixinha de leite de 2,5. Agora, se você quiser que a bolsinha fique reta, ela já estaria pronta. Era só você terminar de passar o viés aqui, desvirar e ela já estaria pronta. Mas eu resolvi fazer a caixinha de leite. Então, eu vou fazer daquele mesmo jeitinho. Eu vou abrir aqui. Vou passar uma costurinha. E depois, eu vou dar acabamentinho com esse pedacinho de viés aqui. Tá? Então, só pra ela ganhar um formatinho melhor, eu acho que fica melhor. Dá pra aproveitar melhor o espaço da bolsa, sabe? Mas aí, é questão de gosto, né? Então, ela vai ficar com o formatinho mais abertinho assim. Tá? Então, eu vou fazer a caixinha de leite aqui e dar o acabamentinho. E a bolsa tá pronta. Aí, é só desvirar e colocar a alcinha. Então, pessoal. Deu o acabamentinho aqui embaixo. Agora, eu vou desvirar com vocês. Bom, então, tá aí a peça finalizada, né? Então, mais uma bolsinha lateral, né? Quem quiser, pode botar a bolsinha atrás também, ó. Se quiser, tá? E aí, ela ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha aí. E até o próximo vídeo.